Senhoras e senhores, olha como é fácil operar a torre Highlight S2 Plus da Atlas Copico. Eu estou com a capota aberta, mas não é necessário ela estar assim para você conseguir operar. Lembrando que a gente tem a nossa portinhola para acesso externo. Aqui nós temos os disjuntores de proteção. Disjuntor para acionar o painel elétrico, disjuntor para acionar o painel solar, disjuntor para acionar as baterias e o disjuntor para acionar a fonte externa. Outra questão muito importante, controlador digital que mostra a recarga e o status da sua bateria. Além disso, temos essas chaves manual, automático. Automático ela vai acionar automaticamente pela fotocélula, manual ela vai acionar as luminárias instantaneamente. Outra questão, temos a opção de alimentar pelo inversor da torre, ou seja, com as baterias de lítio que nós temos dentro do nosso equipamento, ou jampiar e alimentar pela rede, pela fonte externa de energia. Aqui você tem um bypass instantâneo. Quer operar o seu equipamento? Deixe todos os disjuntores ligados, pode recarregar ou pelo sol, ou pela fonte externa, ou ambos. Você vai otimizar o tempo da sua recarga. Aqui nós temos um dimmer que aumenta ou diminui a intensidade da sua iluminação e um orímetro da sua lâmpada. Lâmpada acendeu, esse orímetro contará. Isso é operação, isso é facilidade, isso é atlascópico.